Deus tá escrevendo a sua história Às vezes parece ser tão dura Mas é preciso pra te fortalecer Não é pra te matar, vai te fazer crescer Deus pensou em todos os detalhes Da sua trajetória O que será que Ele está escrevendo agora? Será o dia de você cantar Um hino de vitória Você vai ver Quando o tempo chegar Deus vai honrar você E vai trocar o choro Por um hino de vitória Vai sobrar motivos Pra você dar glória, glória Preocupa não Toda a tristeza Que tem no seu coração Dará lugar A alegria que te espera Persevera E não vai parar A ordem do Senhor é pra continuar Deus tá escrevendo a sua história Às vezes parece ser tão dura Mas é preciso pra te fortalecer Não é pra te matar, vai te fazer crescer Deus pensou em todos os detalhes Da sua trajetória O que será que Ele está escrevendo agora? Será o dia de você cantar Um hino de vitória Você vai ver Quando o tempo chegar Deus vai honrar você E vai trocar o choro Por um hino de vitória Vai sobrar motivos pra você dar glória, glória Preocupa não Toda a tristeza que tem no seu coração Dará lugar A alegria que te espera Persevera E não vai parar A ordem do Senhor é pra continuar Você vai ver Quando o tempo chegar Deus vai honrar você E vai trocar o choro Por um hino de vitória Vai sobrar motivos pra você dar glória, glória Glória Preocupa não Toda a tristeza que tem no seu coração Dará lugar a alegria que te espera Persevera E não vai parar A ordem do Senhor é pra continuar Somente o escritor da história Poderá dizer o dia e a hora Que tudo vai mudar Que a bênção vai chegar Somente Ele poderá falar Somente o escritor da história Poderá dizer o dia e a hora Que tudo vai mudar Que a bênção vai chegar Somente Ele poderá falar O escritor tá escrevendo a sua história Somente Ele poderá saber Somente Ele poderá dizer o dia e a hora O escritor tá específico Somente Ele poderá dizer o dia e a hora Somente Ele poderá dizer o dia e a hora Ele tá escrevendo